A forma como se fazia um lápis nos anos 50 é igual a como se faz um lápis hoje em dia aqui no Aviar? Na base, na base, na base, sim. Se nós pensarmos naquilo que é a indústria de lápis a nível mundial, há meia dúzia de clientes. A tecnologia não evolui de uma forma violenta ou brutal, completamente desrepetiva. E nós aqui no Aviar temos dois processos a trabalhar em simultâneo. Temos um que é automático, ou seja, que é capaz de produzir quantidades significativas, tipo 100, 150 mil lápis-dia, se estivessem a trabalhar em pleno a toda hora. E temos processos que são absolutamente manuais. Ou seja, em que aí sim, seguramente, quase que nos podíamos reportar, não a 1950, mas se calhar a 1907. Isto para nós não é um problema, é uma vantagem. Nós aprendemos a olhar para as coisas e a mudar a perspectiva. Isto é, aquilo que era mal, afinal não é mal, é bom. E aí Como é que é um dia seu de trabalho? Normalmente eu estou afeta à máquina das cabeças, mas... O que é a máquina das cabeças? É aquela maquinazinha que está lá atrás, onde as minhas colegas estão a colocar agora nas tábuas. Depois o lápis é virado de cabeça para baixo e é mergulhado na tinta. Mediante aquilo que o cliente quer, pode ser um topo, pode ser uma cabeça de dois centímetros, depende. Mas essa é a máquina das cabeças. Fazer cabeças. Mas, é assim, por norma eu estou ali afeta. Mas se for preciso ir para outro lado qualquer, eu vou ou qualquer uma de nós vá. Sempre houve rotatividade? Sim. Na fábrica, ou seja, as pessoas não faziam sempre a mesma coisa? Não, nós aqui quando entrávamos aprendíamos, começávamos logo a aprender a estar em vários sítios, várias máquinas. Que é para, quando falha uma pessoa ali, nós podemos ir para lá e não haver problemas maiores. Nós temos uma primeira responsabilidade, que é a responsabilidade com a nossa equipa. Ok? Nós aquilo que comercializamos é fabricado pela equipa. E depois temos toda, efetivamente, uma comunidade que gravita em torno da empresa. O que significa que quê? Se nós formos capazes de gerar este bem-estar social, remunerando com dignamente os nossos funcionários, apoiando a comunidade em projetos, recebendo e promovendo uma série de outros projetos que andam aqui, o que é que acontece? É a própria comunidade que vai cuidar de nós. Aquilo que se passa é que o valor perceptível aumenta. A notoriedade aumenta. Logo, a empresa pode vender melhor os seus produtos. Mas isto só é possível se nós tivermos uma visão de longo prazo. Claro. E não uma visão imediatista do trimestre, do semestre e do final do ano em que há ou não há lucros. É muito estimulante haver essa abertura da Via Arco. E não é só comigo. Mesmo que o ateliê aqui funciona um bocado assim. É um espaço de experimentação. Onde pontualmente existem algumas residências artísticas. E as pessoas vêm para cá trabalhar e têm essa possibilidade de dizer eu gostava de experimentar isto desta forma. Por exemplo, como surgiu aqui, eu estava a usar isto. E gostava porque conseguia negros muito profundos com a pastilha de grafito. Conseguia negros muito profundos sem brilho. Que é uma coisa que com o lápis por causa do arrasto não conseguia. Só que ao mesmo tempo ele não era satisfatório para mim. E ter a possibilidade de chegar à fábrica e dizer eu quero isto mas quero em pó. e no dia seguinte ter o pó. Acho que é uma vantagem muito grande. Acho que essa proximidade dos artistas com a Via Arco é uma mais valia quer para a Via Arco quer para os artistas. E haver a abertura da fábrica para se calhar às vezes até parar um bocadinho a produção e vamos lá fazer uma coisa que se calhar não dá nada certo. Mas eu acho que é assim também que os novos produtos surgem. A Via Arco é uma fábrica muito antiga e cujas instalações ainda são antigas. A maquinaria é antiga. O tipo de fabrico também em parte ainda se faz como antigamente. Mas ao mesmo tempo é capaz de inovação. E para quem não conhece, o que é isto do Arte Graf? Que hoje em dia está a fazer o sucesso da Via Arco. Ora bem, o Arte Graf é um produto inovador que consiste basicamente em trabalhar só para as pessoas perceberem o interior do lápis. É a mina do lápis. Poderá ser um pó de grafito, uma massa moldável à mão das pessoas ou uma massa em cores. E é um produto especialmente dirigido para artistas, não é? Para as artistas que sim, que querem fazer coisas diferentes. E que têm a vantagem de depois se tornar-se aguarela, não é? Sim, podem ser derivado às especificidades que têm uma grafita aguarelável. Foi desenvolvido inicialmente nos anos 90 do século passado. Nomeadamente com o meu primo António José e com o pintor José Emílio. Eu andava a fazer uma das primeiras visitas a Via Arco e deparei-me com depósitos de grafite. A tal grafite misturada com argila. E ocorreu-me logo a ideia de pegar numa bola de grafite para arriscar, para fazer um risco, uma coisa expressiva. Pensava aí. Pedi na altura ao António José, que era o tal primo que estava à frente da fábrica. E ele com certeza deu-me logo a bola e tal. E depois eu trouxe aquilo e não usei logo e aquilo secou. Eu ao experimentar aquilo num papel, não teve novidade nenhuma. Fez uma linha como se fosse um lápis grosso. E eu fiquei um bocadinho desiludido. Na vez seguinte falei-lhe nisso e ele disse Ah, mas é muito fácil, como aquilo não está cozido. Basta misturar um bocadinho de água e aquilo fica mole outra vez. E eu assim fiz. Só que exagerei na quantidade de água. E aquilo ficou uma papa. Imagina-se o que é que um pintor faz com uma papa. Pega num pincel, molha e usa o pincel com aquela matéria, como se fosse uma tinta normal. E aí foi a minha grande descoberta. Na altura a ideia era chamar-lhe aquagrafe. De água e grafite. Mas entretanto por questões, lá está a lógica do mercado. Para que é que vamos fazer isto? Vamos vender 10 num ano. Vamos vender 100 num ano. Isto não é negócio. Em 2006, a marca ia celebrar 70 anos. Chamamos uma série de amigos aqui para nos ajudar a ver se conseguíamos operacionalizar projetos que nós estávamos, tínhamos em mente e que gostaríamos de fazer. Uma das coisas numa das reuniões que surgiu foi precisamente o professor José Médio dizer assim ou seja, tu devias fazer uma aguarela de grafite que era uma coisa para que nos anos 90 com o teu primo e não sei o que mais e aquilo era porreiro porque aquilo dava para pintar ao lápis. A nós interessava-nos saber se aquilo funcionava ou se não funcionava. Porque já aí nessa altura havia uma consciência muito grande de que nós nunca, em circunstância alguma, iríamos ser capazes de vender para a Alemanha um lápis HB que fosse. Porque eles têm três das maiores fábricas mundiais. Nós nunca iríamos vender para a Inglaterra ou para a França tendo eles as suas próprias fábricas na altura e tendo eles depois a concorrência, lá está, dos países asiáticos e de baixo custo. Ou seja, aquele podia ser um produto que efetivamente pudesse ser comercializado internacionalmente. Fizemos testes funcionais porque depois aí lá está a comunidade artística que gravita em termos da fábrica, ajuda-nos a validar a função e percebemos que era possível pintar a lápis que era possível ter toda a graduação e o degradé da grafite e então começamos a fazer aquela coisa e chamámos-lhe ArtGraph. Registamos a marca ArtGraph em 2006 ou em 2007, se não me engano. Conclusão, vimos que efetivamente o produto era fantástico. Vimos que ele podia ser vendido em qualquer parte do mundo. E também percebemos claramente que nunca iríamos conseguir vendê-lo em qualquer parte do mundo porque lhe faltava estrutura. E então aquilo que nós começámos a fazer foi o quê? Dissemos assim, isto vai ser uma marca, ponto. E vai ser a marca de todos os produtos que nós vamos fazer específicos e técnicos para belas artes. E começámos a fazer, lá está, a aguarela de grafite, o xijão, sticks, lápis com minas grossas e depois começámos a criar um portfólio de produtos à volta dessa marca que cumpre com uma série de características, que é, eles são claramente inovadores e não são comparados com nada que existe no mercado. Qual é o interesse de uma fábrica, em 2017, reeditar embalagens dos anos 50? Eu acho que vai muito ao encontro da filosofia do José, que está à frente da empresa e que é a preservação dos seus poliográficos, das memórias. Estamos a estudar agora o arquivo. Estamos a tentar fazer aqui algumas ainda correlações históricas da participação da marca em algumas iniciativas, nomeadamente na Exposição do Mundo Português de 1940. Muitíssimas marcas. Muitas marcas se associaram. E fizeram produtos especiais para a exposição. Exatamente. E achámos exatamente que a viar tem também ali um papel muito importante nesse período. Era a fábrica de lápis. A fábrica de lápis. Nós, nos nossos registros, seguramente, ou seja, ao nível daquilo que são os lápis publicitários, no dia que nós estudarmos aquilo a sério, eu estou convencido de que nós vamos ser capazes de contar a história de Portugal, das atividades de Portugal dos últimos 40 anos. Porquê? Porque aparece a charcutaria, aparece a padaria, aparece a Coca-Cola... Os hotéis todos do país. Os hotéis, etc. Ou seja, o que significa que o quê? Até mesmo do ponto de vista daquilo que é o design, ou seja, o estudo do design, seguramente que existirão ali coisas extremamente preciosas, não é? O que é engraçado, nós vemos que, se calhar, nos anos 50, seria a merceria de bairro que faria a publicidade, ou o armazém de miudezas, malhas e miudezas, e que agora, se calhar, é o mega museu de uma capital mundial qualquer, não é? Que procura esse mesmo objeto. O início da Viarco é uma fábrica que não se chamava Viarco, mas sim fábrica portuguesa de lápis, e nem sequer era nesta terra onde nós estamos, que é São João da Madeira. O fabrico de lápis nasce em Vila de Conde, ou seja, isto é, nasce de uma pessoa importante de Vila de Conde, que era o conselheiro Faria, que em 1907 teve a ideia de trazer para Portugal a produção de lápis. Ou seja, foi convidar um engenheiro francês, que era o engenheiro Gilles Cachat, e aquilo que nós presumimos é que ele trouxe a sua própria fábrica para Portugal, ou parte da sua fábrica que tinha em França para Portugal. Foi nessa altura que o meu bisavô, ou seja, Manuel Vieira Araujo, que era um industrial chapeleiro de São João da Madeira. Já era industrial, estabelecido, já tinha o seu negócio de chapelearia. Chapelearia. São João da Madeira, toda ela, fabricava chapéus. São João da Madeira era uma cidade de chapeleiros. Então ele decide, efetivamente, dispersar a rixa da atividade adquirindo uma fábrica de lápis. Mandou para Vila de Conde o Filho, que era o António Araujo, e quando, efetivamente, já havia um domínio maior sobre a questão produtiva, decidiu transferir a fábrica para São João da Madeira. Mas isso já foi em 41. Em 40, ou seja, 40, 41. Mas anteriormente já tinha registado a marca Viarco, não é? Sim, a marca registada... A marca é registada em que é? Em 1936. Mantém o nome anterior, ou seja, a fábrica portuguesa de lápis. Adiciona-lhe o Vieira Araújo e companhia, que era a fábrica de chapéus que ele tinha. Viarco vem, precisamente, dessa... Vieira Araújo e companhia, não é? São os iniciais de cada uma das palavras. E em 1936, registra a marca e em 40, 41, transfere a empresa para o atual local onde nós estamos. Para quem não sabe, como é que se faz um lado? Primeiro nós importamos a madeira de cedro, que vem dos Estados Unidos. Depois vai a uma máquina fazer umas pequenas ranhuras, mediante a graduação da mina. Leva cola, cola branca de madeira. É colocada a mina dentro. É fechada. Faz uma sanduíche, tipo queijo e feno. E vai pensar que se for automático é mais ou menos a 6 kg de pressão. Fica a secar de um dia para o outro. E depois vai a uma máquina grande fazer a arredondagem, que é fazer o feitinho do lápis. Redondo ou hexagonal, depende. Depois vai lá acima, envernizar. Pode vir à minha beira ou não fazer umas cabeças, pôr assim uma coisa mais bonitinha. Isso depende muito do que o cliente pede. Temos aqui este produto que é um dos best-sellers da Viarco. É o lápis da tabuada. É o lápis da tabuada. Que ajuda muita gente a fazer contas. E até temos aqui outra coisa ainda mais divertida. A versão moderna. A versão moderna. Do lápis da tabuada, que é preto. E joga entre o mate e o brilhante. E o verniz localizado. Ou seja, a professora ou a professora não dão pela coisa. Não é detectável, não. Foi uma ideia de Zé Vieira, por acaso. Não devia deixar de ser. A maior parte das pessoas que aqui trabalham são mulheres. Exatamente. Os homens estão mais concentrados ali na secção da grafite. Sim. Porquê que são tantas mulheres? Porque eu acho muito sinceramente que os homens não têm sensibilidade para muitos dos trabalhos que nós fazemos. Ali naquela zona não têm grandes problemas. Mas para além daí... É um trabalho mais minucioso, mais... Sim. É mais minucioso, é mais delicado, em muitos aspectos. Acho que eles que não se safavam. Hoje em dia quantas pessoas trabalham aqui na Viara? Somos 25. Ou seja, o máximo que a fábrica de lápis teve em termos de trabalhadores acho que foram 55. E o mínimo, que é pelo menos da minha recordação, foram 17. Ou seja, que estaríamos no ano 2011, 2012. Ou seja, no meio do fim do mundo financeiro e económico dos nossos tempos. O vosso maior cliente, na altura, era uma das maiores empresas de distribuição em Portugal. Com supermercados, supermercados, onde todos nós vamos. O que é que aconteceu nessa altura? Nós fabricávamos uma marca própria para eles. Produzimos aquela marca própria durante 25 anos. E aquilo que aconteceu foi que, a determinada altura, lá está por uma questão de preço, houve uma opção por transferir essa produção para a China. Foi um rombo, naturalmente. E depois, efetivamente, a marca aviar que acaba por sair também desse mercado. Aquilo que nós estamos a falar é uma conjugação de fatores catastróficos todos a acontecer no mesmo tempo. Ou seja, existe uma crise financeira que começa em 2008. A empresa perde o seu maior cliente em 2008. E isso cria condições para quê? Para aquilo que é o receio de uma estrutura acionista. Uma das decisões mais importantes que um gestor pode tomar é saber quando é que há de fechar a sua empresa. E havia esse sentimento de que não havia volta a dar. Nós já andávamos, desde 2006, a brincar com a matéria. Andávamos a desenvolver coisas. Ou seja, tínhamos feito a aguarela de grafite com o professor José Emílio. E havia já aqui uma convicção muito forte de que, por um lado, isto era um património a defender. Que não pertencia à família que já era da comunidade, que era da sociedade. Ou seja, que já nos ultrapassava a todos. E, por outro lado, havia aqui um conhecimento e uma oportunidade para desenvolver produtos que não virados para aquilo que era o mercado tradicional da escola, mas para um mercado de valor acrescentado profissional de arte. Ou seja, coisas para artistas, ferramenta. E, uma vez mais, que aqui as nossas máquinas velhinhas eram espetaculares para as produzir porque são mecânica pura e, como tal, dão-se em função daquilo que era necessário fazer. As máquinas velhas são, afinal, altamente versáteis. Tem a ver com uma questão de perspectiva. Ok? Lá está. Aquilo que, para muitos, poderia ser um problema, para nós funciona como uma oportunidade. Porque as grandes marcas não têm a possibilidade de fazer 1440 lápis. 10 grosas, isto é, a unidade de medida que as fábricas de lápis utilizam. Nós podemos. Porquê? Porque as nossas máquinas são pequeninas. Imaginemos isto. Se nós tivermos uma linha totalmente automatizada, ninguém para a linha para mudar rigorosamente nada. Se nós fazemos as coisas manualmente, nós podemos parar. Nós podemos fazer coisas em pequenas quantidades. Imaginemos esta coisa. Nós temos uma máquina que é capaz de produzir 150 mil lápis dia. Ou seja, se trabalhar a seguir. Mas nós temos referências de lápis que vendemos 30 ou 40 ou 50 mil num ano. A aquisição de ferramenta para a máquina trabalhar meio-dia é impensável. Mas o facto de nós as termos aqui disponíveis significa que nós podemos trabalhar com elas. E como podemos trabalhar com elas, o que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a acrescentar valor para a empresa e estamos a acrescentar valor para o nosso cliente. Porquê? Porque vai ter uma coisa feita à medida dele, vai ter uma coisa diferenciada e vai ter uma coisa que efetivamente vai criar uma relação efetiva durante muito tempo com o seu potencial cliente. Aquesta fábrica velha, não é? Como há aqui nas velhas num edifício disfuncional, acaba efetivamente por ser provavelmente a melhor ferramenta de comunicação que nós temos. E se for mesmo, 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 mesmo velha, nós podemos lhe chamar a Arqueologia Industrial. E que se tivermos Arqueologia Industrial, então nós podemos ter Turismo Industrial. Aliás, em São João da Madeira existe uma rota de Turismo Industrial, não é? Turismo Industrial. Neste momento, da qual a Viarco também faz parte. Faz parte, exatamente. E tem já um circuito montado de visita à fábrica para quem a quiser visitar. Aliás, recebemos visitas todos os dias, praticamente, não é? Como é que tu vieste parar aqui à Viarco? Porque estava disponível. A família precisava de alguém que viesse para cá, de certa forma, cuidar dos seus interesses, não é? Os primeiros dois anos em que trabalhei cá, estive essencialmente tratado da venda da empresa. Ou seja, havia uma vontade de vender a empresa. E havia um grupo espanhol que queria comprar a empresa. E depois houve uma empresa portuguesa que também queria comprar a empresa. Ou seja, então nós mandamos aqui dois anos em estudos e negociações e aquelas coisas do diabo. E a partir do momento que, efetivamente, o negócio não se concretizou, foi quando se começou a pensar o negócio de uma forma mais consciente e mais a sério. E quando chegámos a uma posição, efetivamente, eu diria, de rotura, isto é, ou se encerra ou nós adquirimos, ok? E aquilo que nós sempre dissemos, eu e a Ana, relativamente a esta coisa, é assim, nós não estamos disponíveis para encerrar nada, ok? A Ana, de quem tu falas, é a tua mulher. É a minha mulher. Como não houvesse a vontade, qual era a alternativa? Éramos comprarmos a empresa. Comprámos a empresa em maio de 2011. Nós estamos a falar de um momento em que estamos a comprar a empresa e a troika está a entrar no país. Ok? Nós, de um dia para o outro, nós vimos as nossas linhas de crédito a desaparecer. Ou seja, a única coisa que ficámos foi com dívidas que tínhamos que pagar, que tinham que ser pagas, e não havia dinheiro para nada. De um momento para o outro, tens pessoas a mais, há pessoas a mais, para aquilo que são as vendas. Há responsabilidades financeiras a mais, não há como comprar a matéria prima, não há como fazer investimentos, não há como fazer nada. Então, como é que se salvou a Viargo? Por aquilo que não aparece nos balances, ok? Que é o capital de simpatia e o capital do acreditar das pessoas. Porquê? Porque nós tivemos fornecedores que nos colocaram matérias primas e esperaram por receber. E tivemos clientes que nos pagaram antecipadamente, ou seja, antes de terem o produto. E aí as coisas dos mercados internacionais foram fabulosos. Porquê? Porque nós tínhamos gente que estávamos a começar a trabalhar, que não nos conhecia de lado nenhum. E nós dizíamos assim, olha, nós estamos falidos, ok? Tu queres o produto, não é? Tens que pagar à frente, porque nós não conseguimos comprar matéria prima, não é? Ou seja, o falar a verdade, não é? O dizer claramente que nós estamos numa situação precária, ok? Mas que estamos disponíveis para lutar, não é vergonha. Ok? É realidade. A parte da produção de aviar, como é que vai para a exportação? A grande parte, portanto, para a exportação é a linha arte grave. Como vamos a feiras internacionais, todos os anos levamos sempre algumas coisinhas novas, que mais ninguém faz para os possíveis clientes avaliarem e termos algum feedback. Mas também fornecemos muitos lápis para o estrangeiro que tipo de lápis que fizemos com a personalização do cliente. Temos a facilidade de ir ao encontro daquilo que o cliente quer. Se o cliente quer uma cor específica, quer uma impressão com uma cor X, a gente faz. Um mundo que está tão informatizado, o lápis continua a fazer sentido? Se nós pensarmos bem, o lápis acompanha-nos a todos desde muito cedo, não é? E, portanto, tenho uma presença extraordinária nas nossas vidas. E não estou a falar na vertente artística, estou a falar na vertente do cotidiano, de todos nós, não é? Desde o carpinteiro à criança, toda a gente usa os lápis e vai continuar a usar. Desde o início que temos um projeto muito concreto. Nós gostávamos de criar aqui um museu de lápis. Precisamos de libertar espaços. E nós temos objetos e temos ferramentas aqui que são, provavelmente, únicas. E isso cabe tudo num determinado tipo de espaço. Eu gostava que isso pudesse vir a acontecer. Não tomo isso como o último objetivo, não. O último objetivo é nós, efetivamente, sermos capazes de reabilitar a fábrica e de garantir que ela vai estar preparada para trabalhar depois de nós. Ou seja, nós não estamos a trabalhar para o dia 2, nós estamos a trabalhar e estamos a preparar os próximos 100 anos. Boa noite com a sua RTP1. Ainda hoje temos 5 para a meia-noite com a Filomena Cautela. Muitos convidados, entre os quais Joana Ribeiro e Paulo Pires, da nossa nova série Madre Paula. Um convite para domingo. Venha passear connosco. Venha ver Sítios Bonitos. Sete Maravilhas de Portugal. Aldeias, com gala a não perder, logo depois do Telejornal. Boa noite. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.